E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal! Estamos hoje envenenando um dos carros mais pedidos, um dos meus favoritos, enfim, um dos campeões aí de comentários, um dos campeões de Tannen também, porque é muito legal o Tannen, ele é o Dinka Jester, Dinka Jester que veio com o último DLC, se não me engano chamava Business, né, o DLC dos negócios. Então, chegamos já aqui, vamos dar aquela envenenada amostra, lembrando que é muito importante o comentário de vocês, com uma nota para o Tannen e uma nota para a Persecção de 0 a 10, e se você gostar do vídeo no geral, você deixa também o seu joinha aí, quem sabe aquele favorito, né, pra dar aquela fortalecida nos negócios do Patife. E vamos ver aqui, a gente tem o Splitter e Carnades de carbono, né, esse carro é um carro que tem opções de carbono, eu não quero de carbono, eu vou tentar fazer tudo sem ser de carbono, tá, pessoal? E quantas vezes eu vou ter que falar carbono para eu entender que é carbono? Parei, desculpa, gente. Bom, beleza, então, motor tunado, opa, opa, fui muito apelestado aqui, mas não, tá certo. Beleza, buzina de caminhão, luzes, farol de xenon, placa, vamos colocar aqui, placa aqui, vamos colocar a placa preto, pintura, beleza, temos duas cores para selecionar dele aqui, ainda vamos deixar por final, vamos colocar um Santa... Eita, porra, que louco, mulher, isso aqui é muito da hora, velho, olha, olha, olha que louco, beleza. Teto, a gente tem como colocar venezianas atrás ou não, né, vamos ver, o ângulo de tiro daqui é bom, então vamos tampar, só para não levar tiro, né. Beleza, saias, nossa, esse carro é o mais legal de equipar, sério, os caras capetearam muito nesse carro, mano, eu sou muito fã dele. Saia esportiva sem ser de carbono, spoiler, beleza. Carbono não, GT também tem carbono, então, nossa, mas olha, olha o naipe da agressividade desse spoiler, cara, mas tudo bem, vai, vamos colocar um spoiler mais simples hoje. Suspensão, vamos ver, opa, tem que jogar o carro, não muda? Nossa, quase não muda, velho, porque o carro já é baixo, né. Transmissão de corrida, turbo no talo, rodas, hum, roda vai ser difícil, hein, vamos ver alguma roda aqui de turning, puta que o carro vai deslizar para cacete, né. Mas beleza, eu acho que vai ficar legal se eu colocar uma roda de turning nesse aqui, que o importante é ficar bonito, né, eu tô cagando para ficar difícil de dirigir, eu me viro. E a cor, a cor eu ainda não vou decidir, vamos só colocar pneu personalizado, a prova de balas, uma fumaça vermelha, só porque ela é a mais cara por enquanto. Janela no fumei escuro, beleza, tá na hora de escolhermos uma pintura para o nosso veículo, né, velho. Vamos ver, aqui temos alguns metais legais, né, umas pinturas de metal ficou legal, mas mais ou menos, mais ou menos, bem mais ou menos. Puta, cara, que esse carro é da hora, porque tudo que eu faço nele fica da hora, né, velho. Eu não tô nem muito na, tipo assim, a dúvida vai ser como ele vai ficar mais, cara, eu não fiz nenhum carro marrom, né. Ó, esse aqui pode ser um marrom Bordeaux ou um marrom Siena, hum, não sei, é uma possibilidade, porque esse carro é bonito de qualquer jeito, jovens. Olha o azul corrido, o azul corrida, hein, velho, caraca, que carro da hora, velho, meu Deus, eu sou muito fã. Esse aqui é o meu carro favorito do jogo, sem dúvidas, nossa, olha o verde e lima, velho. Verde e lima com preto é a regra, né, sempre fica legal. Ó, verde e azul e lima eu não fiz nenhum também, também fica legal. Puta, vai ser impossível escolher uma cor, todas as cores ficam legais. Olha o amarelão nele, que animal. Caraca, brother, como é que eu vou escolher uma cor, sendo que todas as coisas ficam legais, velho? Meu Deus, meu Deus. Ó, eu tenho uma ideia, então, melhor. Eu quero colocar os detalhes da cor secundária em branco, tá? Então vamos ver aqui, ó, uma cor branca bem branca, tipo, ó, branco gelo, assim, beleza. E agora eu escolho a cor principal de acordo com o que combinar com o branco, né? Vamos ver aqui, ó, algumas cores. Olha, por exemplo, esse azul ficou legal com o branco, ó. Agora vai ficar um pouquinho mais difícil de escolher, porque nem toda cor fica bem bonita com o branco, né? Tá, gostei. No caso, hum... Putz, ó, por enquanto vai ser o preto fosco, ficou bem legal. Vamos ver se no metálico a gente acha alguma coisa, mas o preto fosco, por enquanto, aparentemente é o campeão. Olha, assim, ficou legal, hein, velho? Esse prata azulado com o branco ali, vai ser o primeiro carro prata que eu fiz também. Putz, todas as cores ficam legais. Que carro chato, né, velho? Meu Deus. Não é à toa que eu tô tendo dificuldade pra tornar a pessoa que tá demorando muito. O carro é muito legal. Vai ser assim mesmo, ó. Eu gostei porque ficou bem diferente. E aí agora eu posso, no caso, na hora de colocar... Não, ficou bem diferente. Assim, ficou diferente do que normalmente a gente faz, né, pessoal? Deixa eu ver. O branco geado aqui, provavelmente... Ó, o carro todo... Mano, virou fantasma. O nome dele vai ser fantasma, esse aqui. Tipo o cão do Jon Snow, pra quem assiste Game of Thrones, tá ligado? E... Putz, eu gostei pra caralho, velho. E daria pra fazer... Mano, esse carro aqui eu acho que eu vou até retornar ele qualquer dia. Porque, mano... Ele é muito legal. Olha, sem maldade. Olha esse carro, velho. Que coisa maluca, né, mano? Ó, uma fumacinha vermelha só pra dar uma pitada de cor aqui. Demorou. Vamos começar, então, ao combate, né? E... Beleza, eu tô com bastante bomba adesiva aqui. Deixa eu pegar algum ponto legal. Alguma avenida e tal. E até lá eu vou causando. Hum, essa aqui, ó. Ela corta pelo meio do campo ali. Parece legal. Ou a beira-mar. Não, vai ser essa aqui mesmo. Então vamos já começar jogando uma bombinha. Ih, nossa. Eu joguei a bomba no nada, velho. Que cego. Beleza, eu joguei a bomba no táxi. E tchau. Vamos lá, hein. Olha aí o carro, mano. Olha como esse carro é rápido, velho. E da hora. Ele vai ser aquela perseguição baseada em velocidade, tá, pessoal? Aquela que eu pego uma avenidona e disparo. Eu acho que vai ser bacana fazer com ele assim, nesse estilo. Até pelo estilo do carro, né? Pra ele ser mais esportivão. Pelo tuning dele ter tudo a ver com carros... Com carros velozes. Então... Eita, pomba. Desculpa, tia. Foi sem querer a batida aí do carro. A bomba não. A bomba foi proposital, né? Mas é bom avisar, né? Às vezes a moça fala... Ai, que bração, né? Não sei o que. Não, gente. Acidentes acontecem. Tipo daquela viatura da polícia ali. Ah, não, velho. Eu não vou aguentar porque eu vou bater muito, né? Eu vou ter que ficar mega ligeiro pra não morrer. Porque senão... Olha aqui, ó. Jogar em slow motion. Eles colocaram cones. Por que que eles colocam cones, velho? Eles acham que o cone vai parar? Esse carro aqui. Ele colocou um cone. Vocês viram? É literalmente um cone mesmo, né? É brincadeira uma coisa. É um desrespeito com os criminosos de hoje em dia, viu? Eita, pomba. Ah, nossa. Mano, eu sou muito vesgo, velho. Porque o carro é muito rápido e não dá tempo de eu reagir. Putz. Tá, eu já tô com quatro estrelas. Acho que eu... Ah, não, 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 não. Não, não. Nossa, ferrou, velho. Eu vou tentar focar na perseguição, pessoal. E vamos tentar pegar uns ângulos bonitos. Tipo esse, ó. Ficou muito louco esse, por exemplo. Provavelmente vai ser a thumbnail do vídeo aí, né, velho? Olha que louco, né? Eu sei que normalmente o pessoal pede pra eu não fazer o spoiler do thumbnail. Mas é porque, cara, eu não tenho culpa. O carro fica muito bonito. A iluminação do jogo é muito bonita. E... Ai, cacete. Beleza, eu abri de novo. Putz, escolhi a estrada certa, hein? Essa aqui eu não tinha ido ainda, não. Da hora, olha. E tem que tomar muito cuidado porque o carro, ele é meio desgovernadão, né, velho? Eu tenho que ficar ligeiro com isso também. E eu já bati, eu já amassei a roda. Eita, ele é muito rápido. A polícia me perdeu, velho. Que da hora. Eu vou ter que tentar pegar cinco estrelas. Porque quatro não tá sendo o suficiente. A polícia me perde. Tá, eu acho que agora que eu tô muito rápido já... Ai, 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 ai. Nossa senhora, velho. Que desvio louco. Então, agora eu acho que eu vou tentar voltar. Ah, ainda bem que eu freiei, velho. Sério. Eu coloquei efeito e freiei na hora certa. Olha, o helicóptero. Eu queria pegar o helicóptero, mano. Mas eu não vou conseguir, não. Ai, que triste, jovens. Tá, peraí. Deixa eu dar... Eita pomba. Pra que essa agressividade, moço? Gente, qual a necessidade disso? Ó, vamos deixar assim bonitão por um tempo? Será que eu aguento? Eu acho que o carro é muito rápido pra fazer a perseguição desse jeito, né? Na câmera cinematográfica, assim, ó. Mas faz tempo que eu não faço, né? Perseguição na câmera cinematográfica. Ah, agora é a hora. Peraí, o helicóptero tá dando pala. Aqui tem um morrinho. Peraí, vamos lá. Só subir no morrinho, ó. Ah, ali tem um helicóptero ali, ó. Tá numa altura aceitável. Pegou? Não, tô levando tiro ainda. Ai, pensei que ia, viu, galera? Eu perdi o visão. Vocês viram que eu perdi o ângulo de visão? A câmera movimentou, velho. E ficou na minha frente. Que porcaria. Tá. A volta aqui. Milhão. Joguei. Pegou, hein? Eu acho que... Ah, moleque! Beleza, então, ó. Eu não sei se vocês gostaram da perseguição, mas bônus de mais um eu já tenho na sua nota aí. Então lembre de anexar, né? Falar, ó, nota da perseguição nos comentários. Nota zero mais um. Porque o Pachif derrubou um helicóptero, jovens. É, moleque! E aí já vamos explodindo mais coisas aqui. Ah, não! Eu sabia que isso ia acontecer. Olha a cena. Olha a cena que engraçado que ficou. Pessoal, assim que terminamos mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem também opiniões de Tannin para o Jinka Jester. Porque talvez eu faça um segundo vídeo com esse carro. Daqui, sei lá, um meizinho assim. Porque foi legal, né, velho? Eu gostei dessa experiência aí. Então, deixem nos comentários. O carro é muito legal. A perseguição foi bem bacana também. E se você gostou do vídeo, não esqueça de avaliar, deixando o seu joinha e o seu favorito. Beleza, pessoal? Que isso é muito importante para mim. É muito importante para o meu trabalho. E não te custa nem um segundinho, né? É muito rápido, jovens. É muito rápido. Pessoal, muito obrigado por terem assistido. Pelo apoio com a série. Pelo apoio nos vídeos de hoje. Eu, como eu falei, eu tive problemas com a internet de manhã. Então, talvez, ao longo do dia inteiro, eu tenha tido problemas, tá, pessoal? Eu não sei como foi o dia. Mas eu queria agradecer o apoio de vocês. Que, com certeza, eu sei que vocês sempre deixam aí nos vídeos. Beleza, pessoal? Então, assim que vamos sinalizando. Cara, a bitela de tiro dessa arma, mano. Tipo, se eu pego uma outra pistola. Tipo essa aqui, ó. Vamos ver a bitelinha. Ó, o tirinho que ela faz. Ó, o buraquinho. Eita, eu nunca tinha percebido que cada arma tinha, tipo, um diâmetro de tiro. É legal isso, né? Deixa eu ver a pistola de combate. Vamos ver se ela é gordona, assim, ó. Olha, eu tô aqui viajando, enfim. Tenho que terminar o vídeo, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Espero vocês na próxima. Um abraço do Patife. Até lá. E valeu!